Olá, meu nome é Marcos Donabelli e estou aqui hoje para falar sobre a grande contribuição que a Lia me deu no desenvolvimento de três artigos de conclusão do curso. Eu sou formado em Engenharia da Computação e no ano de 2012 eu estava concluindo meu MBA em Gestão de Tecnologia da Informação na FIAP. E para concluir o curso eu precisava entregar três artigos de três diferentes matérias do curso. E eu nunca tinha feito antes um artigo, um artigo acadêmico na minha vida e eu pedi orientação da Lia. A Lia me orientou com diversos encontros, me guiou muito profissionalmente e com a ajuda dela eu consegui escrever os três artigos. Conclusão, tirei dez nos três artigos. Muito obrigado, Lia.